Se você é o homem que você quer transformar a sua vida, seja nos seus relacionamentos de você ter mulheres melhores, seja de você ganhar mais dinheiro, seja de você ser mais confiante, seja de você aumentar a sua performance, você tem que parar de você criar promessas vazias. Você tem que ser um homem que você cumpra com o que você faz. O que você falou que você vai fazer, uma vez que você falou essa porra, você vai lá, você vai atrás. Caso contrário, você não fala porra nenhuma. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem eu falo é Fabrício Castro, diretamente da onde? Mas vocês já sabem, não é segredo. Estamos aí, mais um dia no paraíso, Thailand. E no vídeo de hoje eu quero estar falando com você sobre qual é a habilidade que separa os homens dos meninos. Ok? Você sabe qual é essa habilidade? Acho que se bobear é um dos maiores códigos de conduta. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Meu objetivo é que fala sobre o universo de desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um homem melhor todos os dias. E vamos logo para o vídeo sem enrolação, aproveitando aí. Olha esse cenário, rapaziada. Porra. Aqui, o galo cantando. Estamos aí, entendeu? Mas vou deixar por vias práticas. Eu vou deixar exatamente aqui, para passar para vocês o melhor conteúdo. Então vamos lá, que é o seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou falando com vocês sobre comprometimento de palavra. Se é algo que vai transformar a sua vida. Se é algo que vai fazer você se tornar mais respeitado. E finalmente você concretizar os seus objetivos, melhor, os seus sonhos em objetivos e esses objetivos em resultados, é a sua habilidade de você se comprometer. O cara que não tem comprometimento de palavra, ele não tem absolutamente nada. Ou seja, você quer ser aquele cara que comanda, você quer ser aquele cara que você dá as cartas do jogo e você literalmente toma as rédeas da sua vida, com certeza começa com a sua habilidade de você ter comprometimento de palavra. O cara que não tem comprometimento de palavra, mano, ele não vale absolutamente nada. Você pode ser o cara mais rico, você pode ser o cara mais influente, você pode ser o cara com o maior número de recursos. Se você quer ser liderado, você quer que as pessoas te levem a sério, cara, a principal característica que você vai ter que ter na sua vida é você desenvolver ao longo da sua vida, a sua masculinidade. Eu acho que se bobear, essa seria a palavra de ao longo que você vai evoluindo, né? Por exemplo, hoje eu estou com 31 comparado a quando eu comecei a gravar YouTube em 2016, que eu estava com 22. Tudo na vida é relacionado à razão por trás das coisas que você está fazendo. Ou seja, se você está aprendendo pick-up, qual o motivo principal? É para você se tornar um cara melhor ou você está querendo apenas provar algum ponto para uma pessoa? Entendeu? Então, para vocês olharem o quanto que muda completamente a vida, tá ligado? Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, que a sua habilidade de você se comprometer e você ter congruência é o seu código de conduta, irmão. Pá, é isso. Ou seja, o que é congruência? São as suas palavras, os seus pensamentos e as suas ações e emoções alinhadas como um todo. Desde lá de trás, para a galera que já me segue no YouTube, já viu eu falando muito sobre isso. Então, ou seja, a sua congruência é basicamente o quê? You walk the talk. Você fala e você faz exatamente o que você falou que você vai fazer. E quando você não consegue fazer, obviamente, como qualquer cenário da vida vai existir, algumas vezes cenários circunstanciais onde você não consiga cumprir com o que você está fazendo, você pelo menos vai dar o quê? O wake-up call de você chegar ali, seja para a pessoa ou até para si mesmo e você falar não vai ser possível dessa forma, mas você está alinhando, seja as expectativas ou a experiência. Então, ou seja, se você quer se tornar um cara mais respeitado, se você quer se tornar um cara mais confiante, com absoluta certeza, a sua habilidade de você desenvolver o seu comprometimento e o seu hábito de compromisso é o que eleva a sua masculinidade, cara. O homem, ele é baseado na grandeza das suas responsabilidades. Então, ou seja, quanto mais responsabilidade você consegue carregar para as suas costas, para o seu ombro, maior vai ser o seu nível de bolas e maior vai ser o seu nível de masculinidade, de você conseguir fazer isso da maneira certa. Por isso que o tio Ben falava lá atrás sobre o quê? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, com absoluta certeza, a habilidade como ele tem de compromisso, de comprometimento e de congruência é o que vai transformar a porra da sua vida e fazer você se tornar um cara mais respeitado. Para para pensar, no final do dia, cara, se você não cumpre com o que você fala, se você sempre deixa as pessoas na mão ou, principalmente, se você deixa a si mesmo na mão, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te seguir, cara. Por que alguém vai querer seguir o cara que é gordo falando sobre fitness? Por que alguém vai querer seguir o cara que é pobre falando sobre investimento? Por que alguém vai querer seguir o cara que não pega ninguém? Red Pillar, Red Pillar de condomínio, mamatinha, sou chosa. Adoro esse termo, doizinho, tá ligado. Mas é o quê? É o cara que fala, mas ele não faz nada. Por que você vai querer ouvir essas pessoas? E para para pensar, cara, no final das contas, se você achar que você vai ganhar no grito ou você vai ganhar na força, de que eu tenho que ser assim e as pessoas vão me aceitar, qual é o troféu, qual é o prêmio no final das contas? Você vai ser ignorado, brother. Para para pensar, eu hoje em dia, quando eu vejo um cara que fica falando para caralho, principalmente, geralmente, os caras que falam para caralho são os caras que menos fazem, o cara quer me dar feedback falando sobre o meu treino e eu que estou treinando há meses na Tailândia querendo falar de base, sendo que o cara não treina. Coisas assim, por exemplo, qual que vai ser o benefício do cara? Você vai olhar para o cara, eu nem vou querer ter o... Ele não vai ganhar nem o luxo de eu dividir o meu tempo, a minha atenção, os meus recursos e a minha saliva com essa pessoa. Eu simplesmente vou ignorar o cara, seja bloquear o cara ou pagar de maluco e ignorar essa pessoa da face da Terra. Então, para para pensar, se você tenta achar de que você merece alguma coisa no mundo e você crê esse senso de merecimento de, ah, você nunca cumpre com as suas coisas, depois você se pergunta por que nada dá certo na sua vida, é com absoluta certeza que você não tem compromisso, cara. Isso serve para absolutamente qualquer coisa, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja consigo mesmo, seja na academia. Ah, eu vou fazer uma dieta e não faz. Ah, eu vou treinar pesado e não treina. Ah, eu vou estudar e não estuda. Ah, eu vou fazer dinheiro e não faz. Ou seja, nada que você fala que você vai fazer, você faz. Essa sua palavra não vale de porra nenhuma. Então, não tem por que as pessoas quererem confiar em você, se associar a você ou você mesmo se levar a sério. Uma parada que muitos de vocês me perguntam, como é que eu desenvolvo uma autoestima melhor? Você desenvolve uma autoestima melhor com a capacidade que você tem de gerar resultado e de você ter evidências ilegáveis que você é o cara que você comunica que você é. Entendeu? Então, ou seja, para você ser o cara que você fala que você é, que você é o cara, você tem as bolas, você tem a trulha, você tem o gorilão da bola azul, você tem que ter resultado. Então, por exemplo, vocês veem que eu falo sobre relacionamentos e sedução há muitos anos. Não tem como ninguém falar que eu não tenho resultados, é inegável. Vai falar o quê? Que todas as mulheres são modelos, todas as garotas, entendeu? Só o cara que é idiota, porque é inegável, cara. Você vai ver que determinadas pessoas vão apresentar determinadas características. Seja, por exemplo, eu que entendo para caralho de psicologia feminina, entendo sobre relacionamentos porque eu convivo com mulheres do mundo inteiro há anos, é uma parte da minha experiência humana, entendeu? De uma forma meio poética, literária e também comportamental de eu aprender. Então, ou seja, estou aprendendo psicologia na prática, lidando com mulheres de culturas diferentes, viés diferentes, familiares diferentes, status diferentes. Então, ou seja, isso me apresenta, me traz o quê? Características de comportamento e de congruência de quando eu vou conversar com uma mulher, que ela entende de que eu entendo, seja sobre ela ou sobre a cultura dela. Mesma coisa com um cara que tem dinheiro. O sucesso, ele deixa rastro, rapaziada. E ninguém que faz é o cara que está falando, entendeu? Essa que é a parada principal. Eu já falei isso aí nos outros vídeos. Se você quer impressionar um cara pobre, você mostra dinheiro para ele, porque é algo que ele não tem. Ele acha que com dinheiro ele vai solucionar tudo. Se você quer impressionar um cara rico e o outwork, ou seja, você é melhor do que ele, você consegue demonstrar isso com o quê? Com congruência, entendeu? Então, ou seja, ninguém que fala faz na maioria das vezes. O cara que está falando, ele comunica. Ele não precisa nem falar sobre aquilo ali. Pelo comportamento do Cássio Fafaão, esse cara aí tem resultado nisso aí. Esse cara, ele sabe o que ele está falando. Então, para você se tornar isso, com absoluta certeza, começa com a porra do comprometimento de palavra, cara. Não tem como você querer criar uma vida extraordinária se você não cumpre com o que você fala que você vai fazer. O de vocês aí começou o ano, falou que ia estudar inglês, que ia para a academia, que ia virar meu aluno, né? Querendo ou não, um monte de fala que ia virar aluno da Menup. E, inclusive, parando aqui o vídeo, eu já fazendo mexantes, que essa semana estou abrindo as inscrições para o Invictus. Então, você que quer desenvolver a sua masculinidade, se tornar um homem completo nas oito semanas e ter eu te mentorando e fazer novas amizades com homens de alto nível. Então, vou deixar aqui o link na descrição para você entrar no link do Invictus. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, tem que ser um cara que já está ganhando grana. Então, ou seja, é um treinamento caro para já ter o alinhamento de expectativa, rapaziada. Eu sei que para alguns ainda não está na realidade. Então, ou seja, se você está disposto a investir o seu tempo, o seu recurso para você se desenvolver e se conectar com novas pessoas e, Fabricinho, te mentorar para os próximos dois meses, fazendo você se tornar uma máquina no teu network e na tua comunicação e na tua confiança, clica aí no link abaixo. Mas, voltando ao nível de que é o quê? Nada do que você falar que você fazer e você não fazer, você, no final das contas, não só a sua palavra não vale nada, mas você não tem aonde você ter autoestima. Parabéns, a sua autoestima dar de acordo com as circunstâncias e as experiências que você tem. Se você é um cara que você... Não é que dizer que você não vai ter experiências negativas, mas a maneira como você lida com experiências negativas, principalmente com coisas que fogem do seu controle, o estresse ou o imprevisível, é o que faz com que você se torne um cara mais confiante. Então, ou seja, se você é um cara que você vai falar que você vai fazer alguma coisa e você sempre está mudando de ideia e você nunca faz, além de você perder a credibilidade com as pessoas e consigo mesmo, você para pensar, não tem onde você se estimar. Comparado, você fala assim, porra, eu consigo basear a minha autoestima nos resultados que eu já tive ou que eu consigo produzir, seja para mim ou seja para as pessoas. Então, ou seja, não tem como você querer levantar as pessoas se você não levanta a si mesmo, seu babaca. Então, ou seja, quando eu falei para vocês que a comunicação e principalmente você ter o comprometimento de palavra, como diria a grande Tony Montana no filme do Scarface, que tudo que ele tem na vida é as bolas e as palavras dele. Como vou saber se você também não é caguete, Tony? Vamos deixar as coisas claras. Eu nunca sacaneei ninguém a minha vida inteira que não merecesse, entendeu? Tudo que eu tenho nessa vida é minha coragem e minha palavra e eu nunca abro mão disso, está entendendo? Isso é literalmente uma coisa que você, se você levar numa escala macro, você percebe o que, rapaziada? Você percebe de que você consegue, através desse pensamento, através dessa mentalidade, conseguir escalar e entender como que a realidade da sobrevivência humana funciona, cara. Aí você fala, como assim, Fabricinho? Uma única palavra, vamos supor, se eu confio a minha sobrevivência na sua palavra ou eu confio os meus sonhos nos seus objetivos, na sua habilidade de você fazer aquilo ali, eu estou colocando a minha vida, às vezes, na sua mão, cara. É como se fosse um efeito dominó. Às vezes, a palavra de uma única pessoa, cara, é capaz de destruir um reinado ou um legado. Você quer mais exemplos aí? Para a galera que já assistiu, todo mundo já assistiu 300. Se você lembra lá daquele trollzinho lá, o amarelinho lá, o Elfíades, né? Elfíadas. Deixa eu ver qual o nome aqui. É o Efialtes, no filme do 300, você vai lembrar de que o quê? O Elfíades, ele é o cara que vende a informação da galera dos 300, de Esparta, para os persas, para os xerxes. Então, para pensar, a única palavra de um único homem conseguiu derrotar um exército inteiro. Por quê? Porque ele foi traído. Veja a coisa que em Roma, vários impérios em Roma foram destruídos por você contar com a palavra. Imagina o seguinte, a gente está na guerra, eu falo, o recurso vai chegar no dia tal. Aí chega o dia tal e aquilo ali não chega. E aí? Simplesmente porque eu acreditei que você viria. E é exatamente assim que funciona, cara. É como se fosse um efeito pirâmide, um efeito dominó, cara. Às vezes a única palavra de uma pessoa que você está contando, você destabiliza uma cadeia inteira, porque aquela pessoa se baseia na sua confiança e aquela pessoa que se baseia na confiança baseia na de terceiro, de quarto, de quinto e de sexto. Então, por exemplo, a ação de uma única pessoa, você pode desestruturar uma cadeia. Então, depois você se pergunta por que você não é levado a sério. Tá ligado? Então, é para você entender o poder e o valor que existe na palavra, cara. Se você parar para pensar, o sentido de bounding, de irmandade entre os homens, está na palavra, brother, de você não abandonar os seus parceiros. Principalmente quando eles estão passando, seja por momentos difíceis ou por uma vida difícil. Você tem ali a falar, mano, estou contigo aqui e a gente mostra isso aí na prática e não na palavra apenas. Você falar é fácil, você provar é outra parada. Então, por isso que a gente fala que às vezes nas circunstâncias negativas e adversas é que você vai conhecer quem você verdadeiramente pode contar. Porque você falar que você é foda é uma coisa. Agora, você viver como um cara foda é outra parada. Entendeu? Então, por exemplo, eu falo isso por expiência própria, rapaziada. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, mas para eu trabalhar com o que eu trabalho, eu tive uma infância, uma adolescência e uma parte da minha vida adulta que foram extremamente traumáticas. e que se eu tiver a oportunidade de eu me desenvolver, de eu desenvolver as minhas habilidades, de eu melhorar a mim mesmo, de eu buscar conhecimento, treinar pessoas, ensinar pessoas, diferentes experiências, diferentes culturas, diferentes vieses, patamares e backgrounds para eu poder hoje ter o conhecimento que eu tenho. Isso só foi possível justamente pelo quê? Pelo compromisso, pelo comprometimento. Tanto da minha palavra, tanto comigo mesmo, assim como com as outras pessoas com a mensagem que eu tenho hoje. É a menop já desde 2016. São oito anos já, rapaziada. Oito fucking years que eu tenho a minha própria empresa. Entendeu? Eu tenho um jovem que treinei centenas de pessoas. Isso só foi possível justamente por quê? Por eu ter congruência. Então, por exemplo, muitos não entendem. Eu não tenho só clientes através do YouTube, do Instagram. Não, é muito do meu círculo social. Por quê? Porque, cara, a palavra, ela arrasta. O exemplo lhe arrasta. Quando você é um cara que você comunica o que você faz e você faz o que você comunica, esquece, mano. Ninguém vai te parar, brother. A confiança, ela constrói impérios. O comprometimento, ele constrói impérios. Então, os seres humanos, a gente foi feito para estar em coletivo, rapaziada. Então, ou seja, você foi feito para você estar próximo de outras pessoas. O seu sucesso, ele vai ser baseado também na sua credibilidade com as pessoas, o seu status com aquelas pessoas e, principalmente, como aquelas pessoas te enxergam. Então, se você se torna um cara que você tem compromisso, você faz o que você fala e você comunica o que você faz, como eu acabei de falar, você tem a congruência. O que é que são, voltando aqui, o que eu tinha falado, o que é a congruência? São os pilares do quê? Dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e as suas ações alinhadas como um todo. You walk the fucking talk. Então, quando você faz isso, você consegue construir com confiança e essa confiança, você cria aliança. E essas alianças, elas criam vínculos. Então, ou seja, homens que estão em alto nível de performance, eles cumprem o que eles falam. E quando eles não conseguem cumprir, eles comunicam aquilo ali e assumem a responsabilidade. Então, ou seja, para a gente terminar o vídeo do dia aqui com a pegada final para ser uma reflexão para você, que é o seguinte, cara, se você é o homem que você quer transformar a sua vida, seja nos seus relacionamentos você ter mulheres melhores, seja de você ganhar mais dinheiro, seja de você ser mais confiante, seja de você aumentar a sua performance, você tem que parar de você criar promessas vazias. Você tem que ser um homem que você cumpra com o que você faz. O que você falou, o que você vai fazer. Uma vez que você falou essa porra, você vai lá, você vai atrás. Caso contrário, você não fala porra nenhuma. Simples. Essa é a ideia que eu quero que você tenha a partir de agora. Nenhum homem de valor, ele vive com promessas vazias. Então, se você quer mudar a sua vida, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai parar de falar e você vai começar a agir. Você vai parar de ter promessa vazia e conversa fiada. Porque o que vai transformar a sua vida é você cumprir com o que você vai falar. Então, sei, você falou, esse ano de 2024 eu vou ganhar dinheiro. Então, mano, você está imerso nessa porra. Nada mais importa. Ah, o meu objetivo é me desenvolver. Então, não é um cara melhor para a minha nova profissão. Então, você lock in e você faz o que você vai falar. De nada adianta você prometer você crescer, você prometer você mudar e você não fazer porra nenhuma. Você chega no final do ano e você fica lá, agora eu vou esperar 2025. Entendeu? Você quer o quê? Morrer esperando? Então, qual que é o objetivo de hoje? Eu quero que você pense em alguma coisa que você falou que você ia fazer esse ano e você retome as atividades hoje. Se você falou que você ia treinar e pegar o shape, você vai pegar o shape. Você falou que você vai fazer dinheiro, você vai fazer dinheiro. Se você falou que você vai desenvolver o teu social e ter mais mulheres e se torna um cara mais rolado, você vai atrás. O que não pode ficar fazendo é você ficar esperando o momento certo. Porque eu já falei, rapaziada, o momento certo não acontece. Homens de valor, cara, o homem de alto nível, ele vai vencer independente das circunstâncias. É tipo eu aqui, eu gravei o vídeo, eu preparei um negócio e falei, ah, foda-se o script, eu vou gravar aqui na marra. Pegou a visão? Então, para para pensar. Eu venci na circunstância, eu não tinha a mínima ideia. Na minha opinião, o vídeo já ficou melhor do que eu planejava. Porque, ok, eu tive a capacidade de executar. Você nunca vai saber o seu verdadeiro potencial se você não cair atrás e você não for atrás do que você quer. Demorou? Então, esse aí foi o vídeo do dia. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não se inscreva no canal. Porque se você não se inscrever, você vai se tornar um cara palmoli para a vida toda. Vai ter que ficar tomando tadalafila de 20 miligramas todo dia, entendeu? Então, se você não quer ser broxa, se você não quer ser um palmoli, se inscreva no canal. E também, se você está aí a fim de se desenvolver tem mais de 18 anos e eu estou abrindo mais uma turma de outubro do Invictus. Demorou. Vamos estar começando o treinamento no dia 20. Então, você tem 10 dias aí para você mover a sua bunda, entendeu? Tamo junto. Man up or go home. Pra cima. Tá lá. Man.